Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Josiane Santos, Secretaria de Saúde de Barão de Cocás. Nós vamos falar um pouco sobre a vacina da Pfizer. O município de Barão de Cocás recebeu, na data de ontem, um informativo, um documento da Secretaria de Estado da GRS informando que Barão de Cocás receberá as vacinas da Pfizer. Ainda não sabemos o quantitativo e nem a que grupo específico essa vacina vai ser contemplada. Esperamos que na semana que vem tenhamos aí uma definição melhor desses grupos e qual é o quantitativo. Assim que esse quantitativo for definido, a Secretaria de Saúde imediatamente irá divulgar o quantitativo e a que grupo será administrada essa vacina. Complementando as informações, a vacina da Pfizer, o quantitativo dela de administração, a dose administrada é diferente das doses anteriores, que é 0,3 ml. E ela também, a segunda dose, só será administrada daí a três meses, da mesma forma que a AstraZeneca. Mas, assim que tivermos todas as informações de forma correta, a Secretaria de Saúde volta e informa vocês pelos nossos canais oficiais com toda a transparência que essa administração sempre teve e sempre vai manter. Obrigada.